Segundo informações, a técnica de enfermagem, Francisca, que foi flagrada com diversos remédios utilizada para abortar, para a realização de aborto, está deixando nesse momento a maternidade de Cândida Vargas. Vai a uma delegacia aqui da capital paraibana. E nós vamos acompanhar. Ela está vindo no carro da polícia. As informações é que ela está na viatura, toda coberta ali com lençol, mostrando no detalhe as imagens do nosso Lula. Vai para a primeira DD? Primeira DD? Primeira DD? Está aqui escondida? Está deitada? Está com som nela? Deve estar querendo dormir, né? Vamos acompanhar no detalhe. Vem comigo mostrando na viatura 5358 da polícia militar do estado da Paraíba. Vais informações para a primeira DD. E nós vamos acompanhar até a delegacia, até o local onde ela será apresentada à autoridade policial. Chegando nesta viatura, a acusada, a técnica de enfermagem, Francisca, ela que foi pega em flagrante pela polícia militar, militar, claro, com comprimidos que são utilizados para abortar, para a prática de aborto. E a gente mostrando tudo aqui, em cima do lance. Vamos ver se a gente fala com ela. Ela está toda enrolada a um lençol. O que foi detectado lá, Sargento Hélio? A moça está pedindo aí que... O que foi detectado lá, Sargento Hélio? O que foi detectado lá, Sargento Hélio? Depois eu falo com você. Mostrar aqui essa série aqui. Ela e a tia dela. Tem aqui, claro, com a filha dela. A Francisca e a filha. Vem, chorando bastante. Você realmente foi pega com o comprimido, querida? Tenha calma, ele não vai ver, não. O que foi que houve? O que houve, o que houve, o que houve, o que houve, o que houve? Esse comprimido era de onde? Tenha calma. Esse comprimido era de onde? Espera aí. E aí, claro, a gente pegando as imagens. Polícia chegando com as duas... Claro, está a Francisca e a filha dela aqui. Não sabe se a filha dela tem alguma coisa a ver com esses comprimidos. As imagens. Mostra, Lula. Chega a delas aqui na primeira DD. Aqui dentro do caso de polícia. Está aqui. Francisco, Francisco, esse comprimido era de onde, Francisco? Olha, puxadrez. Não, puxadrez. Isso aqui, aqui, aqui. Olha, puxadrez. Puxadrez. Olha, esse aqui, o agente da Francisca. Claro, está recebendo aqui. Será apresentada ao delegado de plantão. Foi encontrado um medicamento de depressão, depressivo. Em seguida, foram seis medicamentos também, diz a mesma, que foi de uso dela. Não foi nada da maternidade, né? A mesma falou que foi o marido, que após, então, faz seis poucos meses, que eles estão se separando e, em motivo de uma vingança contra a mesma, ele usou essa mal-fé. Botou esse forjado dentro da mala do carro da mesma. Se aposentemente, são da maternidade, os medicamentos pertencem à maternidade, já foi averiguado? Foi averiguado lá, no momento, nenhum deles consta, né? Ficou mais, assim, pra eles, motivo do tempo. Amanhã, eles vão olhar bem no lote, mas por hoje. E a mesma, faz quatro anos que trabalha lá no local, é banquista. A gente, quando chegou no setor, o pessoal, tudo falando de bem da mesma. Mas, infelizmente, o marido amou essa tragédia. Como ela provar que foi o marido? Isso pode ser um álibi dela também, né, Sargento? É, assim, também todos lá pensam. Mas, pelo fato que ele pegou no carro dela ontem, ela crê que foi ele, que não é a primeira vez que ele... Como a polícia chegou à informação de que ela estaria com esse remédio dentro do carro? Após, havia a CIOP, né, que existia um carro crinô, preto, estacionado num... Parte interna da maternidade de uma enfermeira que a proprietária era a técnica de enfermagem do local. Na minha cara, Lula, o bonitão para o caso de polícia.